Boa tarde, galerinha! Vamos lá? Segunda aula da semana de linguagem. Para a aula de hoje, nós temos letrinha nova no pedaço. Mas é uma letrinha que vocês conhecem muito bem, porque ela faz parte das vogais. É a terceira letrinha das vogais. Alguém aí sabe qual é a terceira? Então, vamos lá. A primeira é A. A segunda é a terceira I. I. Isso mesmo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa letrinha I. Vamos aprender os quatro tipos da escrita dessa letrinha. Vamos aprender palavrinhas que se iniciam com a letrinha I. Palavrinhas que tem I no meio da palavra e no final da palavra. Então, vamos lá, gente. Vamos aprender um pouco mais sobre essa letrinha. A letrinha I. A letrinha I, conforme a Tia Su falou, é a terceira letrinha das vogais. A, E, I, O, U. Então, a letrinha I é a terceira letrinha das vogais. Olha os quatro tipos da escrita da letrinha I. Nós temos aqui a letrinha I maiúscula, aquela letrinha forte que nós usamos para nome de pessoas, nome de país, de cidade, né? Essa letrinha I, cursiva, é essa que vocês estão treinando a escrita. E nós temos a letra maiúscula também I, mas de letra de forma, letra bastão. Essa que vocês estão, craques, sabem certinho, não precisam nem ficar falando, né? E essa é a letrinha I minúscula, cursiva, e o I minúsculo, bastão, de letra de forma. E aí, o que que começa com a letrinha I? Alguém sabe palavrinhas que começam com a letra I? Vamos pensar aí, ó. Pensa, Catiassu. I de igreja. Isso mesmo, a letrinha I aqui, ó. I, igreja. Iman. Iman também começa com a letrinha I. Olha o I aqui no início da palavra. Inverno. Acharam a letrinha I? Olha aqui. Inverno. O que mais começa com a letrinha I? O que, galerinha? Tia Suno ouviu? O que? Isso. Ilha. I. Olha o I da ilha aqui, ó. Ilha. Iglu. Iglu. Iguana. Iguana. Essas são algumas palavrinhas, galerinha, que iniciam com a letrinha I. Mas existem várias outras. E nas atividades nós vamos aprender letrinhas, a letrinha I, que também fora do início da palavra, nós temos ela no meio, no final. Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Vamos pegar a pochila na página 42. O 4 e o 2. É aquela roxinha gordinha, ó. Já peguei a minha aqui. E vamos lá. I de Isabela. Ó, o I de Isabela. Olham aí na pochila de vocês. Tá com I? Maiúsculo. Que Isabela é nome de? Pessoa. Isso mesmo. I de Iguana. Ouça a leitura do poema e circule a letra I no texto. Nós temos um texto aqui, onde tem várias letrinhas I. Tem I no começo da palavra, tem I no meio, tem I no final. Então, todos os I que vocês encontram, vocês vão circular. Não esqueçam nenhum, hein? Vamos olhar. Tem no meio, no final, no começo, depois. Tem assim. Cubra o tratejado e continue escrevendo a letra I maiúscula por cima e I minúscula por cima. Primeiro é o I maiúsculo. Lembrando que a letrinha maiúscula se inicia lá em cima. Começa lá em cima e desce. Sempre respeitando os limites da linha e o espaço de um dedinho para a outra letrinha combinado. E a letrinha I minúscula, a gente se inicia a escrita dela por baixo. A letra maiúscula por cima e a letra minúscula por baixo. A próxima atividade está assim. Cubra o tratejado da letra I. Depois, pinte a iguana igual da fotografia. Se não pegar I na pochila de vocês, embaixo está escrito iguana de letra bastão, que é de letra de forma, e depois está escrito iguana de letra cursiva. Mas dessa iguana de letra cursiva, está faltando vocês cobrir o tratejado da letrinha I. Então, primeiro vocês vão cobrir o tratejado dessa letrinha I. Depois, vocês vão pintar a iguana igual da fotografia. O igual da fotografia, que cor que ela está aí? Ela está verde, né? Pode pintar de rosa? Pode pintar de vermelho? Não, a atividade está pedindo para pintar igual a da fotografia. Se da fotografia está verdinha, então nós vamos usar o lápis de cor verdinho. Combinado? Viram a página? Página 43. O 4 e o 3. E a nossa atividade está pedindo assim, ó. Complete as palavras com a letra I. Nós temos seis imagens aqui. Embaixo da imagem está um nome. Está as palavras. Porém, está faltando a letrinha I. Daí vocês vão completar. Igual a primeira imagem. A imagem do boi. Já está a sílaba bo. O B e o O. O que está faltando para ficar? Bo. I. Está faltando a letrinha I. Então, você vai completar com a letrinha I. A próxima. I. Lha. Nós já temos o Lha. Está faltando a primeira letrinha. Qual é a primeira letra da I? Ilha. I. Letrinha I. Aí vocês vão completar todas as palavrinhas com a letrinha I que está faltando. Mas é a I cursiva. Não é a bastão de forma que vocês já sabem. É a cursiva. Na outra atividade está assim. Complete os nomes com a letra I maiúscula cursiva. Que se trata de nome de três crianças. De três pessoas. Que é o Igor, Isabel e Vã. Então, vocês vão completar o nominho deles com a letrinha I maiúscula cursiva. E nossa última atividade é. Cubra o tracejado para completar as frases. Temos duas frases aqui. Que está faltando completar o tracejado da letrinha I. Então, vocês vão completar devagarinho. Fazer o tracejado devagarinho das letrinhas. E combinado, galerinha? Até a próxima aula. Uma ótima atividade. Beijo!